A CIDADE NO BRASIL Novamente juntos no plantão de resposta. Dona Nina, houve algum preparo para que o trabalho de Jesus fosse acolhido? Acolhido aqui na Terra, houve, mas muito mais no mundo espiritual. Ele é o espírito mais evoluído que reencarnou no planeta. Então, nós vemos que a ele foi dada a direção do planeta. Hoje, nós observamos como Jesus é conhecido. Há outras religiões que não são cristãs, mas a religião do Cristo é a que predomina no mundo inteiro. Então, nós vemos que houve um preparo, sem dúvida, no mundo espiritual. Se teve médiums preparados na época de Jesus, como era a moral desses médiums e como eles agiam? Bom, alguns naturalmente tinham consciência, como por exemplo, João Batista reconheceu. E nós sabemos que no nascimento dele, os reis magos, quando vieram trazer os presentes, já sabiam que este espírito vinha com uma tarefa definida no planeta. E também, própria Maria, sua mãe, já foi uma médium do mundo espiritual para receber este espírito. José também. Então, houve-se um preparo de espíritos que reencarnaram antes, que deram um alicerce a ele, para que ele pudesse ser amparado durante menino. Jesus, menino, precisava de proteção. Então, teve aqueles que os conheceram, que o conheceram de criança, de jovem e depois na sua tarefa mediúnica. Como Jesus exerceu sua influência mental sobre a terra? Ah, Jesus tinha o poder de ser médium de Deus. Então, ele tinha uma força mental muito grande. É aquilo que a gente sabe, que isso não se conquista tão facilmente. Ele tinha, através de todo o período seu, de evolução espiritual, conquistado esta força. E quando Jesus falava, só aqueles que tinham pouca sabedoria espiritual, não o reconheciam. Por exemplo, quando ele foi escolhendo os apóstolos, através da palavra, o ser humano, ele reconhecia que estava diante de um, a que eles chamavam um avatar, né? Daquele espírito grande, eles os reconheciam. Como era a mediunidade de Jesus? Nós podemos dizer completa. Porque ele tinha uma ligação com o pai. É por isso que quando dizem pai, filho e espírito santo, não, ele falava sempre do pai. Pai era Deus. Ele era tão filho como nós. Mas nós somos tão distante dele, como qualquer outra criatura, às vezes, que não conheça o seu poder de evolução. Então, ele tinha um contato profundo. Ele veio preparado para o planeta. A sua mediunidade não era só física aqui da Terra. Era uma mediunidade espiritual completa com o pai. Ele realmente falava com ele, falava com o pai. Hoje, quando a gente diz assim, eu falo com Deus. E quem é Deus? O que é Deus? Então, a mediunidade de Jesus não era a mediunidade nossa, de médios, que está aí só no corpo. Mas ele tinha corpo e alma junto com o pai. Poderia nos dar exemplos da mediunidade de cura de Jesus? Jesus fez muitas curas. E ele, e quase em todas as curas, ele diz, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Nós vemos que coisa linda isto, dentro da mediunidade de cura. Porque a pessoa quer curar o corpo. Mas Jesus, quando estava curando o corpo, ele pedia que a pessoa se curasse de espírito também. Que agisse de outra maneira. Então, nós observamos, Jesus fez muitas curas de paralíticos, de cegos. Mas, o que a gente vê poucos, é quantas daqueles que ele curou, voltaram a trabalhar com ele. Curaram o corpo, muitas vezes. Mas, por exemplo, quando Madalena vai até ele, ele cura o espírito. Ela tem outro tipo de vida. Ela acredita na vida. Então, vocês imaginam o que é curar o corpo ou curar o espírito. Jesus curou o corpo. Curou. Mas, ele vai e não peques mais. Por quê? Aquele doente havia pecado? Claro que sim. De outras encarnações, talvez. Vai e não peques mais. Para que coisa pior não te aconteça. Porque, se ele já tinha sido curado e não despertou, era pior. Você já pensou que responsabilidade. Agora, nós não sabemos quantos do que ele curou foram trabalhar no cristianismo. Não sabemos. Por que a doutrina espírita atribui a Jesus a qualidade de médium de Deus? Pelo trabalho feito aqui na Terra. Pelo que ele conquistou. Em tão pouco tempo. Três anos de pregação. Três anos só. Então, que médium, em três anos, pode conquistar o que ele conquistou? E o desprendimento dele? A vida que ele deu? Então, Jesus não morreu por nós, o corpo. Por a ideia que o ser humano tem que ter sobre a salvação. Ele se salva, se quiser. Então, o que ele fez como médium, só sendo o médium de Deus. Na relação de Jesus com os apóstolos, como ele identificava seus pensamentos e atitudes? Ele os identificava. Mas, uma boa pergunta, será que quando ele escolheu Judas, ele sabia que iria traí-lo? Uma coisa maravilhosa que nós aprendemos como espíritas é o livre-arbítrio. Judas tinha o livre-arbítrio, como todos tinham. Pedro, João, todos. Bartolomeu, todos. Agora, ele usou do livre-arbítrio porque ele queria que as coisas fossem como ele queria. Mas, Jesus sabia, tanto que na última ceia, ele diz, um daqueles que estão na mesa o trairia. Não é? Então, Jesus sabia, ele deu a ele a oportunidade de não errar o livre-arbítrio. Eu te acolhi, mas não é o que você quer, é o que tem que ser. Ele queria Jesus no poder. Ele também amava Jesus, mas a sua maneira. Mas, ele teve o livre-arbítrio. Mas, Jesus sabia assim, ele fala na última ceia, um daqueles que estavam lá o trairia. Até a próxima vez, com Jesus, se Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto